O projeto de resolução, então, 009, com pedido de tempo, 010, com pedido de tempo, vai em segunda discussão e votação, projeto de lei 786. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado, se forem com relevância, manifeste. Aprovado. O projeto de 732 segue com o tempo. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizará-se 19 de março de 2018. Procordo do dia da próxima reunião, projeto de lei 732, barra 2017, 740, barra 2018, 38, barra 2018, 009, barra 2018, 010, barra 2017. Uma boa noite a todos. Ah, só lembrando...